Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é o Carlos Maggioli. Mais um vídeo aí na rua aí, ó. Entendeu pra filmar antes? Fui fazer a retirada do Moto X Force na agência dos Correios aqui em Duque de Caxias, no centro aqui, entendeu? E fui tributado. Foi uma facada, não foi tão barato não, hein? Mas aí eu falo com vocês mais tarde. Fazendo um vídeo aí, ó. Fiz a retirada agora do equipamento, ó. Retirada do equipamento. Entendeu? E é desse jeito. Vamos ver lá, mais tarde, lá o... O vídeo que eu vou fazer, o box lá. A conferida do aparelho, se veio tudo certinho, entendeu? Já deu pra ver que a receita abriu a caixa. Não isolou direito, entendeu? A caixa tá toda... Não tá variada, mas não veio plástico bolha, entendeu? Não veio plástico bolha e eu tô aqui com medo de eles terem mexido, aberto o aparelho, mexido alguma coisa, entendeu? Mas vamos ver. Vamos ver. Seja o que Deus quiser, né? Pode ser um tijolo, não sei o que que é, mas... Eu tô temendo pra isso, entendeu? Tô aqui no meio da rua, aqui. Nem almoçar, ainda almocei, entendeu? Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Chegando em casa aí, eu termino esse vídeo. Completo esse inbox aqui. E vamos ver. Vamos ver. Um abraço aí. Salve, salve a todos aí. O papai do céu abençoou esse dia maravilhoso aí, tá? Um abraço aí. Fica com Deus, hein? E quem gostou do vídeo aí, ó, dá uma curtida aí, dá um like aí, possível. Um abraço aí, hein? Tchau. Fala aí, meus amigos, mais uma vez aí. Boa noite aí. Um abraço pra todos aí, ó. Fazer aí um box aí do meu esperado Moto X Force. Comprado pela Naguia Airbest, entendeu? Quem gostar do vídeo aí, dá um joinha aí. Se puder me seguir aí, entendeu? Vai ser uma satisfação imensa, entendeu? Ter vocês aí seguindo pra mim. Todos os vídeos que eu fizer, vai estar aí disponível pra vocês, entendeu? O seguinte. Peguei esse... Fui fazer a retirada hoje nos Correios daqui do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Aqui, ó. Peguei o... Nota aqui, entendeu? Direitinho. Cadê o papel? Voou. Daí acontece nas melhores filmagens. Quinta não. Cadê? Anotinha, anotinha, anotinha. Notinha voou. Notinha voou. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou confundir. Olha, fui tributado. Fui tributado hoje. Fui pegar lá nos Correios. Fui ter uma fila enorme. Cheguei lá, mais ou menos, umas 11h20, 11h30. Saí de lá, um e pouco da tarde. E... Fui tributado de 280 reais e 24 centavos. Eu achei... Até que eu não achei muito caro, não. Por quê? A facada tem vindo aí pros amigos aí a 300, 400, 500, entendeu? E pra mim, eu achei um preço razoável. Pelo aparelho que é, entendeu? Eu achei um preço razoável. Eu adquiri ele na GearBest por mil, mil e oitenta reais. Fiz a compra dele. Agora ele deve estar mais caro um pouquinho. Que tem há um mês e meio que eu fiz a compra. Mais ou menos. Entendeu? Aí teve o negócio de calendário chinês. A da... É... Final do ano chinês, né? E deu uma demorada um pouquinho. Entendeu? Mas chegou pra mim. Eu... Eu peguei aqui, eu dei uma olhada. O tributado é o seguinte. O tributado. Aí, ó. Lacrezinho vermelho. Descorreios. Complicado, né? O que a gente pode fazer? Eu vi aqui que... Ministério da Fazenda, lá. Secretaria de Receita Federal. Abriu a encomenda. Abriu aqui. Entendeu? Não fechou direito. Não sei se foi a GearBest que não colocou plástico bolha. Mas não tem. Aqui, ó. Tá um pouco rasgado aqui, ó. Vocês podem ver. Entendeu? E eu tô muito preocupado com isso. Eu tô com medo de... O celular não esteja aqui. Ou esteja danificado. Mas vou fazer esse inbox aí pra... Pra eu conferir e vocês também conferirem comigo. Entendeu? Vou começar aqui, ó. A famosa tesourinha aqui. Pegar o lacro dos nossos amigos, ó. Abrindo aqui o lacro dos nossos amigos aqui. Conferir aqui pra ver se tá tudo certo. Entendeu? Ó. Não vem o... Com o lacro. Entendeu? Vamos ver aqui se tá com o lacro aberto. Ou não. Acabando de tirar aqui, ó. Vamos ver se é o Moto X Force mesmo. Entendeu? Aqui, ó. Produto Moto X Force. XT 1581. É... Branco. É branco, né. Color branco. Tem aqui o e-mail dele direitinho. Não vem com lacro. Não vem com lacro, ó. É tudo aqui na... Na língua do Xing Ling. 4G a mais. Entendeu? Bonita caixa, hein. Não vem com avarias. Não vem com nenhuma avarias. Entendeu? Aqui os dizeres aqui atrás. Especificações. Tudo em Xing Ling. Tudo em Xing Ling. Aqui tem um... Tem um leitor de código de barra. Tem um código de barra aqui. Pra você ler aqui um... Código pra você saber especificações do aparelho. Entendeu? Vou abrir aqui. Olha. Olha. Aqui, ó. Primeira impressão aí, ó. Bonitinha a caixa. É um aparelho muito bonito. Observando ele aqui. Mas... Bonito o aparelho. Bonito. Mas tem uma... Tem uma... Tô com uma coisa aqui. O que é o seguinte. As especificações do aparelho... Tava dizendo... Que a traseira dele era de nylon balístico. Negativo. Não é de nylon balístico. É meio borrachado. Entendeu? Mas não é nylon balístico, não. Pode olhar. Dá uma conferida bem de perto. Entendeu? Não é nylon balístico, não. Mas muito linda a construção do aparelho. Espetáculo. Entendeu? Muito linda mesmo. O aparelho chegou em perfeito estado. Vamos... Deixa ele de lado aqui. Conferir aqui as coisas que veio aqui. E depois vamos olhar o restante. Deu uma capinha aqui. Protegendo. Carregador. Carregador. Vamos ver. Carregador Motorola original. Esse é o original. Entendeu? Type-C. Tipo C. É o normal, né? Normal brasileiro aí. Entendeu? Muito bonito o carregador. Original, né? Turbo Charge. Acho que é Turbo Charge. Ele tá fechado aqui. Aparelho muito bonito. O carregador também muito bonito. Vou olhar aqui mais alguma coisinha. Opa. Chegou aqui. Deixa eu... Deixa eu abrir aqui, ó. Manuals. Manuals, né? Que nossos amigos aí falam aí também. Manuals. Manuals, manuals, manuals. Tudo em xing-ling. Tudo em xing-ling. Olha lá. Dizeres tudo de xing-ling. Não tem em português. Não tem. Tudo em xing-ling. Manuals, manuals. É, rapaz. Bonitinho. Tudo arrumadinho. Entendeu? Interessante. Interessante mesmo. Vou botar de lado aqui. Vamos ver mais aqui, ó. Fone de ouvido. Muito bonito também. Da Motorola. Muito bonitinho, ó. Muito interessante. Gostei do fone de ouvido. Gostei mesmo. Vou botar de lado aqui também. Pegar aqui também o... A chavezinha. Chavezinha da Motorola. Pra abrir o SIM card, ó. Chavezinha aí, ó. Desculpe aí, os amigos aí, que eu... Eu tô... Botei a câmera aqui. O celular numa posição aí meio... Complicada que... Eu tô sem o suporte. Entendeu? Aí eu tô... Tô... É... Arrumando eles da melhor maneira possível. Tô adaptando. Entendeu? Agora eu venho aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. Aparelho bonito. Vamos tirar aqui a película. Película. Pelo jeito o aparelho... Não sei se foi ligado ou não. Entendeu? Vou ligar aqui o bichinho, ó. Opa! Funcionou, hein? Funcionou. Mas ele é muito bonito. Não é muito pesado. Eu gostei, hein? Gostei. Ele parece que é mais gordinho um pouquinho... Do que o Moto... O Moto X... O Moto X2. Pouquinha coisa. Entendeu? Não, não foi ligado não, ó. Ainda falta mudar o... No inglês aqui. Espanhol. Ó. Inglês aqui, ó. Espanhol. Ó. Francês. Vou mudar aqui. Vou ligar o bichinho aqui. Mas igual eu tava falando pra vocês... Eu... Eu tô... Tô... Tô feliz... Com o aparelho ter chegado. E... E falar pra vocês... Eu tenho outras encomendas... Pra chegar... Com câmera... Entendeu? Adquiri uma câmera boa também. Adquiri na GearBash. É... Eu encontrei muita facilidade... Em fazer compras na GearBash. Por quê? Eles parcelam... Parcelam até 12 vezes, entendeu? É... Comprei cartão de memória... Comprei uma... Uma... Xiaomi... 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 Coisas aí... Que vocês vão ver... Mais pra frente... Vocês vão ver... Interessantes... Algumas compras interessantes... Coisas que não foi tributado... Que eu vou falar também pra vocês... Coisas boas... Entendeu? Não foi tributado... Já... Tô acompanhando... Já no rastreamento aí... Dos Correios... É... Foi liberado... Sem taxa... Sem taxa... Coisa aí... Que os outros taxa aí... A 100... 120... 130 reais... Eu não fui taxado... Entendeu? Eu não fui taxado... Eu tô feliz... Tô bem... As coisas estão começando a melhorar... Se Deus quiser... As coisas vão fluindo... Entendeu? E eu espero que o meu canal melhore... Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês depois... O funcionamento do telefone... Entendeu? Eu vou botar ele pra funcionar... Botar ele pra carregar... Botar o meu... Meu cartãozinho ali... Meu... Simcard ali... Porque o meu telefone... Meu Moto X2... Tá todo quebrado... E... Vou mostrar a câmera... Mostrar o funcionamento... Entendeu? O tempo que dura a bateria dele... E vamos ver... Entendeu? Valeu mesmo pra vocês curtirem aí... Ó... Acompanhar meu vídeo aí... Eu tava muito ansioso... Eu acho que eu tava mais ansioso... Do que qualquer um... Pro meu aparelho chegar... Eu tava doido pra adquirir... Aqui no Brasil... Você compra 2.500... Um desse... Entendeu? 2.700... No cartão... E... Eu comprar com essa facilidade... E esse valor... Que eu comprei na Gearbest... Difícil você encontrar aqui no Brasil... Mas tá tranquilo então... Gente... Vou depois fazer aí... Um... Um... Outro vídeo... Entendeu? Mostrando aí... O funcionamento dele... Se eu tô gostando ou não... Do aparelho... Entendeu? Então... Só vocês acompanhar aí... Direitinho aí... E um abraço aí... Do seu amigo aí... Carlos Maggioli... Valeu? Inbox aí... Feito aí... Ó... Meu... Moto X Force... Valeu meus amigos... Um abraço aí... Ó... Um abraço... Um abraço...